Olá, a 14ª Cúpula Social do Mercosul, que acontece em Brasília, é um espaço de diálogo entre governos e sociedade civil no Mercosul. A repórter Mara Kenupi acompanha os debates e tem as informações. Uma das discussões aqui na Cúpula Social do Mercosul é sobre a participação social. Segundo alguns representantes, ela é importante porque pode significar o apoio às políticas públicas de governo. Por isso, é importante também que o governo ouça esses movimentos sociais. Aqui do meu lado eu estou com Márcia Campos, que é coordenadora da mesa de discussão e participação social no Mercosul. É isso mesmo? Os governos precisam ouvir os movimentos sociais? É bom para eles, muito bom. Eles vão lucrar muito com isso. À medida que os governos se aproximem do sentimento social, eles se aproximam dos seus eleitores. Poder discutir com o governo como que vai ser gasto o dinheiro do Fossem, em que tipo de obra, mas principalmente, que tipo de parceiro vai ganhar essa obra. Porque se for um parceiro da região, você mantém esse recurso dentro da região. Mas se você for ter um parceiro de outra região, você vai aportar recurso em outra região e enfraquecer o nosso Mercosul, não gerar emprego no Mercosul. A sociedade, muitas vezes, quando ela fala, fala do jeito que a sociedade tem para falar, cria alguma dúvida se isso vai ser bom. A participação social no Mercosul aporta ao Mercosul vida, energia, apoio, determinação de que aqui no Mercosul mandamos o povo do Mercosul. E se mandamos o povo do Mercosul, os nossos governos, eleitos por nós, vão ficar muito fortalecidos na ONU, em todos os mecanismos internacionais. Então, não tenham medo. Leve em conta que nós, sociedade, queremos ser efetivamente a voz do Mercosul, para apoiar o Mercosul. Obrigada pelas informações. Mara Kenupi, para a NBR. E o evento, organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, foi criado para fortalecer a participação social no processo de integração dos países do Mercosul. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.